Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. A pauta da sessão desta segunda-feira, 5 de junho, na Câmara de Vereadores de Tapes terá dois pedidos de providência e seis pedidos de informações do vereador Eduardo Sinchen, que solicita as cópias de todas as prestações do Carnaval 2017, do 19º Acampamento da Arte Gaúcha e cópia do contrato entre o município e a realizadora do evento. O vereador também solicita o financiamento das despesas a ida em Brasília, referente à 20ª março nacional dos prefeitos. A sessão ordinária começa às 18h no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal de Vereadores.